Também temos outro convidado. Temos, temos sim. O Churva chega pra cá. Ele ganhou a cesta básica. Por favor, pode vir aqui, Manoel. A cesta básica ou o Vale Gás? É, o Vale Gás. Gente, são tantos prêmios. Desculpa, me perdoa. O Vale Gás. Mari, Mari, Mari. Por favor, Mari, pra cá. São muitos prêmios aqui na TVC. Manoel, tudo bem? Mais um que eu já peguei. Me perdoa, já falei aqui cesta básica. Mais um. Vai contando, vai contando. Ele ganhou aí o gás da sua semana. E aí, Manoel? Não, você mora onde? Vamos lá no Jardim Carandá. Só uma aqui. Isso, no Jardim Carandá. Isso, no Jardim Carandá. Você faz o que, David? Eu, no momento, estou parado. Mas sou montador de andame. Olha, atenção empresário que tem aí no ramo de andame. Tá aqui o Manoel, que precisamos de emprego. Pode entrar em contato conosco, que a gente vai mandar o seu contato pra ele. E o gás, gostou? Gostei e vai ajudar demais. Mas sabe o que ele tá falando a mim? Ele não queria o gás. Ele queria o quê? Aquela camiseta. Camiseta, né, da seleção. Ah, ele queria a camiseta. Mas olha, não é tarde, Manoel. Ó, sexta-feira tem outro bolão, hein? Sexta-feira tem mais um bolão. Tá lá, presente. Já tá. Participe. Você pode participar quantas vezes você quiser. Quantos palpites vocês quiserem. Todo dia. E o pessoal de casa também? A gente tá lá, dona Pasquina lá, minha sogra, que tá todo dia lá presente. Quem tá lá? Dona Pasquina, minha sogra. Dona Pasquina, beijo pra senhora. Você é de casa, eis aqui que é mais um que estudou na escola Israel Espíndola de Como Agradar a Mulher. A sogra sempre em primeiro lugar. Dona Pasquina, ó. Um beijo. Beijo pra senhora. Obrigada pela audiência. Posso mandar um beijo também pra mim? Pode. Dona Natália. Um beijo, Nath. Tá íntimo, né? Um beijo. Não é assim não, viu? Um beijo, Nath. Calma. Calma que não é assim. Ó, Manoel. Obrigado. Eu que agradeço. Por você ter participado, acompanhado todos os dias do TVC. Você já vai pegar seu voucher aqui. Tá precisando de gás lá ou ainda não? Tá bom demais. Tá precisando mais ainda. Bota mais vinha, melhor ainda. Pronto. Tá certo, Manoel. Manoel, você tem um prazo de dois meses pra tirar a sua recarga. Então nós já preenchemos ali. Pode ir lá no depósito de gás Avenida. Avenida. E sempre que precisar, ó, mesmo que não seja isso que você ganhou, tá precisando, acabou o gás, pode ligar lá no depósito de gás Avenida que eles entregam com rapidez e tem o valor E, ó, é um valor muito bom. Presta atenção, Ricardinho. Valeu, Manoel. Opa. Agradeço. Muito obrigado. Tá vendo. Vai contando. Vai contando. Sexta-feira nós estamos lá assistindo o jogo e... Isso. E já participou. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Camarões. Vamos ver. Camarões. Pode ser. Perdeu a primeira. Só treino, né? O Tite vai entrar com um time alternativo. É. Precisa do Pedro, né? Vai entrar Pedro e... Pedro. Se o Pedro entrar, meu irmão, aí você vai ver. O Pedro entrar, aí você vai ver. Tá com vergonha de botar, só pode. Não, não, relaxa. Calma, tudo pode acontecer. Te agradeço. Valeu, Manoel. Obrigadão. Preguiça. Conta aí, Ricardo. Manoel, muito obrigada. Aguarda aqui pra gente fazer uma foto daqui a pouquinho. Eu acho que era, Cassi.